Mas ó, já cantei e quero mandar um abraço a todos da torcida azul e branca do Boi Bobá Caprichoso Mas agora eu vou cantar da torcida vermelha e branca, hein? Quem sabe canta! Foi garantido, é a festa que já vai começar Ah, oh, ah, oh Um, dois, três e... Hoje é lindo! Quem sabe canta aí! Quero ver meu povo balançando no calor Quero ver mogul dançando ao sono e esse tempo Brilho, uma expressão, moio do coração Grupo de paixão, tique de emoção Taque de alegria como um toque de amor Brilho, uma expressão, moio do coração Grupo de paixão, tique de emoção Taque de alegria como um toque de amor Pode agitar as bandeiras ou solta seus braços Cantando a toa da galera encarnada Na arquivancada a delirar Olha na tida e aperta, já vai começar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uma atrás da outra O povo canta como os guerreiros Anunciando minha batucada Estremecendo o mundo inteiro Rebalançando toda a arquivancada Tem toque certeiros, esses braços fortes A sua partida é o ritmo do norte Bem afinada e cadenciada Viva a batucada branca e encarnada Bem afinada e cadenciada Viva a batucada branca e encarnada Acompanhando uma poça do vento Marca um compasso no seu andamento Viva a galera, dança e bate-paulas Cantando as toadas no meu boi vermelho É achando essa brincadeira A felicidade é rubra a bandeira No pé eu passo, coração pedaço Que nos traz a emoção de batucar Lê, 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 caixinha, eu quero ver Lê, 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 arrepica e para o ar Lê, 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 osso e dor não tem dor É o tom garantido em balão do amor Lê, 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 caixinha, eu quero ver Lê, 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 arrepica e para o ar Levelei o assunto, não tem dor É o tom garantido, embalando o amor Que delícia! Quem gostou dá um gritão aí com a gente Vambora, vambora!